O Deus que está em seu olho, ele não se queimará Quero ar que torna a lança, ele vai buscar o fogo Apenar o ser de Deus, é o primeiro eu todo poderoso Enquanto Deus levou a lança e a vitória O inferno e o poder esparso tem que rejuar Se esse Deus está na frente, ele está na minha missão Não fazia, não me lido trabalhar Hoje eu te digo, já te rejuar O Deus que eu tenho, se eu não me encerrolo Ele é o seu olhão e o meu Deus Sempre é guardado no esconderijo Está na mão do grande Deus Ele é o teu grande, puxa a tua boca bem Ele é o teu grande, puxa a tua boca bem Ele é o teu grande, Deus